Enfim, meu nome é Dione, é Endrig, né? Depende de como você prefere falar, brasileiro ou em... Vamos falar em Let's Seboias. É, é, Endriga. Endriga. Então, bom, eu já estou há mais de 5 anos aqui no Luxemburgo e... Teve um projeto e tal, teve bastante coisa e tal, é aí que a gente vai conversar aqui, vai ver como que talvez a gente pode ajudar outras pessoas também a... Isso aí, a intenção do Let's Podcast é essa, tirar dúvidas, motivar pessoas a virem, mostrar que é difícil, porém possível, e eu acho que você realmente tem esse ponto. Então, vamos lá.